Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Engie, a gente deixa o da Banco do Brasil para amanhã, dado que foi muito mais absurdamente positivo, o da Engie não foi propriamente negativo, mas foi um resultado que exige um pouquinho mais de pensamento sobre o que está acontecendo, a operação conhecida ali, né, infraestrutura elétrica, e aí tem a TAG, a transporte associado de gás, trading, então compra e venda de energia, muito mais pela inteligência de mercado que dá, geração, e aí a parte forte da operação e transmissão que está crescendo, gralha azul, novo estado e por aí, a gente vai entrar nisso mais para frente. O fechamento do ano, bem tranquilo, o ano cheio de volatilidade, com ameaça hídrica mais perto do começo do ano, o ano passado, quer dizer, o ano de 2021, inflação afetando ali endividamento e acabando sendo recuperado, de certa forma, pelos contratos, peço desculpa pelo celular. De qualquer forma, a gente tem coisa para falar sobre isso depois também, mas a operação mostrou justamente boa gestão e resiliência, como sempre, com melhoria na margem operacional, e aí eu estou falando especificamente da margem de rebite ajustada ali, mas a gente vai entrar nisso à frente também, e evolução nos investimentos para descarbonização, retirada ali, venda da Jorginho Lacerda, e na sequência já, justamente o engatilhamento para venda esse ano da Pampaçu, que eram as duas ali operações que tinham termoelétrica de cavão, convenhamos, é algo pré-histórico. Novidade também é que eles pararam ali com a geração distribuída, aquela de botar telha fotovoltaica, painel fotovoltaica em casinha e não sei o que, e alugar equipamento extremamente pulverizado o mercado, barreira de entrada baixa, para eles não valer a pena, eles vão focar justamente em grandes investimentos, que eu acho que é justamente melhor, o custo-benefício não é interessante, então aquilo ali acabou e a gente toca com outras coisas. Como eu não sou de encher linguiça, novamente aqui um acompanhamento muito tranquilo da tese, quando tem coisa para falar, show de bola, quando não tem, a gente justamente só acompanha e compreende ali o que a gente viu de resultado, um resultado bem tranquilo. Política de comercialização de energia, como sempre no começo da tela, sopra informação, aquela questão de deixar um pedaço da energia vaga, para justamente não ter que ir ao mercado comprar e por aí vai, e sempre fazem, tanto eles quanto a Ômega Energia também fazem isso, essa política, se não me engano não é energia também assim, então a operação atuando de uma forma bem conservadora, que é bem positivo, pause para quem quiser detalhe, mas eu acho que nem precisa pausar porque eu falei tanto que meio que alongou o negócio aí. Seguimos então com a continuidade do teste de investimento, a abertura das operações em expansão começam a aparecer aí na tela, com novidades do projeto fotovoltaico que estava sendo avaliado no trimestre passado, mão no teclado para o pause, para quem quiser justamente entrar nos detalhes aí, porque deve ser um pouco rápido, o Santo Agostinho que já estava aí na tela, que eu deixei mais um pouquinho de tempo, que é a eólica, expansão eólica aí que está em construção, Gralha Azul na sequência, em transmissão, um projeto já com a gente ali, já esperado já, a gente já acompanha há bastante tempo, teve questão com um acidente, por aí vai, há novo estado na sequência, também projeto de transmissão, e aí a novidade na próxima página, Paracatu e florestas fotovoltaicas compradas aí por 625 milhões de reais, então um projeto aí de grande porte aí de energia fotovoltaica justamente para cobrir aquela, o déficit ali que dá, né, da venda da Juá de Lacerda, de qualquer forma, um andamento cada vez maior na expansão de energias renováveis, algo que eu vejo como muito positivo, a gente vê na sequência também a geral, a hidrelétrica, aquela que tem um embrólio antigo, que foi comentado em várias análises anteriores, que pode vir a ser oferecida pela matriz AENGE Brasil, o processo aí é mais laboroso de negociação, não é uma coisa que vai durando de dia para a noite, mas está em andamento essas conversas, por último aí os outros projetos em desenvolvimento para dar uma noção, o foco claríssimo em renováveis, só renováveis, que deve tomar justamente todo o portfólio com a venda da Pampa Sul esperada para esse ano. Então, do Dildings, do trimestre, sempre algo relevante, os destaques na tela do que afetou a operação durante o ano, e aí é o anual, não é o trimestral, justamente para dar uma visão mais de longo prazo, englobando o processo anual como um todo, para dar um pouco mais de cor na tela para o pause, claramente um efeito forte de não recorrentes, especialmente nesse último trimestre, como principal o impairment, a perda, a redução de valor no contábil do balanço de alguns ativos, que realmente não me incomoda, e o resultado financeiro afetado pelo IPCA, que deve ter a recuperação desse resultado negativo em grande parte no ano, dado que os contratos de venda de energia também têm vínculo com o IPCA, então a gente deve ver um pedaço, pelo menos, disso repassado ao cliente final. Receita operacional líquida com uma queda de 26,5% year on year no trimestre, falando do trimestre e não do ano, na lateral ali a gente tem o anual, para quem quiser dar uma olhada, o EBITDA ajustado com uma queda de 5,8%, vale lembrar, quando o ajuste muda muito ali na margem, como a gente pode ver, vale lembrar que o ajuste aqui é dado pela retirada do impairment e de não recorrentes, então nada absurdo, é que nesse trimestre teve uma concentração muito grande desse tipo de coisa, a margem vai 81,2% versus 63,3% no mesmo período do ano passado, o anual, que aí eu acho que vale a pena dar uma olhada justamente para ver a continuidade da melhoria, de 52,8% no ano de 2020 para 57,6% no fechamento de 2021, no ano de 2021, então uma melhoria de margem quando eu falo de geração de EBITDA. O lucro líquido ajustado com uma queda de 26,2%, ainda assim, ok, e fecha o ano com um lucro consideravelmente positivo, e aí a gente vê isso claramente pela distribuição consideravelmente forte de dividendos. A alavancagem estável versus o quarto trimestre de 2000, versus o terceiro trimestre, desculpa, de 2021, o período anterior, duas vezes, então mesmo valor ali de vida líquida e EBITDA do que o período anterior, o caixa de 5,16 bi cobre com folga, o curto prazo do cronograma, o cronograma não preocupa mesmo com a concentração maior ali de pagamentos a ser feita em 2022, o custo de carregamento da dívida tem um aumento contínuo desde lá de trás, a gente vem acompanhando nesse período agora, de 12,8% no período anterior para 13,1% nesse período, novamente, por causa do vínculo do IPCA, os contratos de venda atrelados ao IPCA formam ali um red natural, o aumento do custo da dívida pelo mesmo índice, não preocupa, deve andar com algum spread maior de um período para outro, mas deve se equiparar e não deixar crescer esse custo de endividamento versus o que eu recebo pela operação que eu estou rodando. É sempre bom observar, mas não preocupa. Para a informação, e aí um pouquinho mais aprofundado, o CAPEX, a gente vê ali que a gente tem um estoque pequeno de investimento programado para os próximos anos, comparativamente com anos anteriores, o que indica duas possibilidades aí, oportunidade de novos projetos, o que seria bem positivo, ou forte distribuição para os ronistas, dado que a gente está gerando uma quantidade de caixa considerável, qualquer uma das duas opções me deixa feliz, desde que seja levado em consideração aí o que a gente pode fazer e qual é o custo-benefício da brincadeira. Por último, o andamento dos dividendos, como a galera do povo do dividendo aí gosta, só para a informação, a gente vê ali um dividend yield no ano de 2021 de 6,2%. É um pagamento bem positivo para segurar o ativo durante aquele ano, justamente esperando aí o crescimento do preço para a gente poder ver a tese maturar. Na sequência, justamente, o maior detalhamento de cada um dos pagamentos, quanto foi por ação e por aí vai, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de coisa, vocês ficam curiosos, então está aí. A minha posição está aqui do lado, é uma operação que eu vejo como muito positiva, não só pelo pagamento de dividendos enquanto você segura o ativo, mas pelo crescimento agressivo, acho que a operação está consideravelmente descontada ainda, tem um espaço considerável para evoluir. A hidrologia, fora do radar principal agora, então não é mais algo que preocupe a gente nesse momento, gosto do ativo no portfólio como fonte de diversificação e exposição ali ao setor que é um pouco mais tranquilo, que é o de infraestrutura elétrica. Resultados aqui sólidos, investimento forte agora, o futuro a gente vai ver como é que é, porque está começando a reduzir aquele capex como comentado, e a diversificação constante da operação é bem positiva, especialmente naquele direcionamento de energia renovável. Efetivação da saída do carvão, muito, muito positivo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é marromo investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera como um detalhe, até amanhã, onde teremos análise do Banco do Brasil, uma análise que é um passeio no parque, dado o resultado muito positivo que a gente teve no quarto trimestre. Um grande abraço a todo mundo, valeu, galera!